Música Música Tem neblina chegando, a sensibilidade vai ser afetada Música 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 Você estava pedindo por isso Vante inimigo na área Vante inimigo no ar Vante inimigo na área Música 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 Você estava pedindo por isso Música 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 Vante inimigo no ar Vante inimigo ativo Vante inimigo na área Vante inimigo ativo Resistente desativada Agora estimulada Todas as estações Uma fuga está ocorrendo Vende cinco restantes Vante inimigo no ar Vante inimigo no ar Você está entre os cinco melhores Bom trabalho GAR se aproximando O trabalho acabou Todos os esquadrantes inimigos Foram eliminados Porra Toma Toma Seus machos Caraca Nove kill Aí ó Vem pro pai Caralho Tambada Nove kill Opa E aí E aí E aí Caramba Poxa Caramba É nóis né É nóis Top demais Seus É nóis Ô É nóis Ó É nóis